Diego Andrade pergunta por que é tão difícil desapegar das marcas consolidadas, Honda e Yamaha não desejo de pegar NH190 mas estou quase pegando a Crosser porque essas marcas se mantêm ainda ativas nas cidades nas metrópoles nas cidades pequenas são marcas que vendem muito são marcas que trazem um controle de qualidade ainda bom, por mais que a gente tenha críticas, Diego são marcas que trazem a confiabilidade para o brasileiro são marcas que trazem produtos que você sabe que dificilmente quebram que tem peça mesmo com toda dificuldade mas tem peça, tem concessionária você sabe que não vai sumir você sabe que não vai fechar concessionário fácil o brasileiro ele sofreu demais nos últimos 20 anos com idas e vindas de marcas então isso gerou um trauma no brasileiro tremendo exatamente nos últimos 20, 24 anos isso traumatizou muito o brasileiro e as japonesas estão aqui há 50 anos é muito difícil tirar isso do brasileiro como é que muda as empresas que cá estão chegando precisam investir no Brasil simples assim botar dinheiro botar dinheiro abrir concessionária porque infelizmente esse é um modo desoperante a dinâmica do mercado brasileiro exige abrir concessionárias por enquanto essa estratégia é a dinâmica eu acho que existe como quebrar isso mas qual empresa que está disposta a isso então precisa botar dinheiro mesmo que tenha uma empresa disposta a quebrar esse ciclo de abrir concessionário fazer todo o procedimento que Honda e Yamaha faz é botar dinheiro tem que ser disruptivo tem que botar dinheiro qual empresa que está afim por enquanto nenhuma por enquanto a única que está botando dinheiro firme no Brasil é a Honda é a única empresa que você tem certeza que está botando dinheiro firme mas dinheiro forte você diz assim bota dinheiro mesmo os caras botam dinheiro é a Honda por mais que a gente fique pé da vida porque botou o preço a Honda cospe na nossa cara quando bota um preço de 37 mil na Saara 300 ela cospe na cara da gente quando você vê o preço de 20 mil reais numa Titan que vale 10 ela cospe na cara da gente mas ela está com 70 74% do mercado ela faz por merecer ela bota dinheiro no Brasil se vocês olharem eles fizeram uma atualização no parque Fabril deles recentemente botaram dinheiro quando teve a seca do Rio Amazonas qual foi a única montadora que continuou lançando as motos sem parar a Honda porque botou dinheiro para poder ter uma balsa que ela consegue atracar se o Rio estiver baixo ou cheio a Honda foi a única que fez isso na pandemia qual foi a única montadora que sequer parou direito mas continuou mandando até trazer peça via aérea trazer insumo aéreo qual foi a única que fez isso mesmo com toda a treta que estava rolando no planeta Terra parou mas parou meio que assim não vamos parar muito não porque tem muito fluxo de moto não podia parar os caboclo vendem mais de um milhão de motos por ano qual foi que mandou até trazer peça lá alto custo porque o custo os navios estavam caos a a a logística marítima estava o caos em 2020 2020 a 2021 o que a Honda Brasil fez mandou até trazer alguns insumos de avião qual foi a outra montadora que fez isso não teve foi a única você está bajulando a Honda eu quero que se lasque principalmente o povo do comercial da Honda eu quero que tudo vão para o inferno queime no inferno mas eu preciso mostrar para vocês que não adianta se não tiver uma empresa que queira tancar a Honda e a gente tem que dar a César o que é de César os caras estão cuspindo na cara da gente mas estão botando dinheiro gerando emprego o que gera emprego no Brasil botando dinheiro eu vi a estrutura que os caras tem para poder capacitar quando eles vendem principalmente São Paulo quando eu fui lá no CT em Dayatuba é em Dayatuba acho que é em Dayatuba quando eu fui lá no CT da Honda eu vi a estrutura que os caras tem e eles estavam treinando capacitando uma guarda municipal de alguma cidade porque a guarda municipal adquiriu uma frota de motos XRE 190 o que a Honda fez ela vende a frota ela vende a moto venda direta para as prefeituras sobre licitação e ela entrega capacitação desses profissionais a Honda faz isso a Honda faz isso ela entrega e capacita os caboclo para poder saber a dinâmica da moto eu vi ninguém me contou não eu estava lá eu vi eu vi os caras de uma empresa é uma empresa que se estruturou nos últimos 50 anos aqui no Brasil a Yamaha faz isso cadê a Yamaha e a segunda colocada então gente os caras abriram mais concessionários agora a Honda então assim essas coisas precisam ser ditas a gente fica com raiva né porque a Honda cospe na nossa cara qual a outra empresa que quer botar dinheiro no Brasil para mudar essa situação tem que ter uma outra empresa para poder botar dinheiro no Brasil e tancar o protecionismo o lobby que a Honda tem em Brasília e lá na Suframa tem que tancar e tancar é dinheiro e tancar